para alimentar todo esse povo aqui é preciso que plante também uma horta também para que tudo saia natural também né que vocês tem que cuidar da saúde da pessoa mas também e hoje vocês tem a horta que vocês para salada lá de todos eles né para chá chá também que você tem aqui na horta eu tenho capi santo para fazer chá eu tenho évora cidera que já foi plantada a gente já tá aí se preparando se Deus quiser logo nos próximos meses para colheita tem um couve eu tenho a folhinha de cebola tem um cheiro verde tem um alface agora que a gente acabou de colher então tá pouca verdura salada na na horta né você acabou de colher agora agora tá meio vazio agora tá vazio tá mas você já plantado também em outro lugar também sim aqui do logo mais a gente vai estar ali fazendo também mostrando o lado direito é uma entrada tem bastante coisa também plantada no caso é alface cheiro verde cebola né couve banana né graças a Deus porque se tivesse que comprar tudo isso Francisco para alimentar 123 pessoas é não é fácil né e realmente a gente tem que botar trabalhar naquilo que a gente tem que nós já já que nós temos a terra aqui dentro é fazer com que essa terra ela possa produzir algo para nos ir e saciando a nossa fome aqui dentro que é muita gente quantas pessoas 123 pessoas 123 pessoas para que vive de doações doações tem uns bem feitores aqui também hoje tem pessoas que vieram aqui os bem feitores hoje no caso são vocês né é lógico vocês são bem feitores amigo da providência né que é uma forma ou de outra está nos ajudando e é o trabalho da padre pio sempre foi assim trabalho de formiguinha né pouquinho daqui um pouquinho dali porque o pouco com Deus ele é muito é verdade é verdade e tem uma das bem feitores aqui próximo de nós não tem será que a gente podia mostrar ela pode aval é aval será que além dela be feitora vem cavalo ela é também uma missionária nós é como é que você conheceu aqui a comunidade padre pio né como é que você desenvolve esse trabalho aqui dentro né é com muita alegria lógico né com coração cheio de amor né sim com certeza é uma alegria muito grande eu conheci a comunidade em 2018 e aí onde eu recebi um convite né para fazer um caminho com a comunidade e hoje eu estou aqui e hoje eu né eu sou terapeuta e é claro que eu ajudo também com meu trabalho de formiguinha e inclusive eu já tenho algumas pessoas que eu faço esse trabalho aqui dentro da comunidade e é isso a gente precisa muito do apoio das pessoas e é isso aí convide mais pessoas para fazer esse trabalho também se a pessoa tem esse dom de ajudar né se a pessoa é psicóloga é médico né que queira vir ajudar aqui a comunidade da comunidade Francisco seja bem-vindo né é com certeza eu abro aí para um para todos né que em primeiro lugar venha conhecer vem nos conhecer venha fazer parte dessa nossa equipe você será muito bem-vindo olha eu vou te falar uma coisa bem assim porque aqui você aprende muita coisa com esses pequeninos francesco e além do plantio da horta alface cebola essas coisas também cria galinha as galinhas aqui também né é aqui é um espaço que eu gosto muito na qual que a gente tem patos galinha é tá para chegar os gansos que deus está provendo já eu creio muito na providência né e também quando a gente tem bastante a gente mata e come né que serve de mistura para o nosso menino e até porque né uma das suas maiores dificuldade aqui na na comunidade é a mistura né a carne né e vocês sabem ultimamente a mistura no caso a carne ela tem subido bastante então de uma forma ou de outra também reduziu a providência aqui para nós então aí a gente acaba aí utilizando aquilo que a gente tem e desde já mais uma vez o convite é que você venha nos conhecer e sumar nesse grupo que faz o bem porque juntos são muito mais forte agora francisco bate bate um desespero em você chegou a hora de alimentar as 123 pessoas não tem a mistura aí é o que é que se faz é um pouco um pouco assim como pai espiritual digo como pai espiritual é preocupante para você que tem um um filho dois três filhos em casa já é difícil imagina para gente que tem aqui 123 né então é e eles são como criança mesmo né até porque que a palavra de de deus vai falar que nós só vamos entrar no reino do céu vamos tornar criança novamente é justamente a maioria dos idosos aqui nós temos 42 42 idosos a maioria deles são pessoas situação de rua que não tem mais para onde voltar então ele precisa mesmo nosso amor nosso carinho do nosso cuidado